A polícia do Rio de Janeiro suspeita que o menino Edson Davi, de apenas seis anos, que desapareceu em uma praia na capital fluminense, tenha se afogado. Vamos ao Rio com o Rodrigo Monteiro, que tem mais informações. Rodrigo, que agonia acompanhar a história desse menininho. Qual a hipótese de agora? Boa noite. Exatamente, Thaís. Boa noite. Boa noite pra você, boa noite pra todos que estão com a gente aqui no CNN Prime Time. A polícia não descarta ainda nenhuma linha de investigação, nenhuma hipótese, mas a cada dia que passa fica um pouco mais evidente que o pequeno Edson Davi, de apenas seis anos de idade, possa ter se afogado. Isso porque os investigadores estão fazendo uma espécie de passo a passo dos últimos momentos do menino. Tudo com base nas imagens de câmeras de segurança, nos depoimentos colhidos até agora. A polícia civil está cruzando dados, informações. Tem, por exemplo, a câmera de segurança com o horário em que ele teria sido visto pela última vez, circulando pelo calçadão, conversando com uma pessoa e indo em direção à praia. Tem também uma foto de uma pessoa que tirou no momento em que ele estava brincando de futebol na areia com outras duas crianças. E o menino aparece no fundo dessa foto, ou seja, eles estão cruzando os horários e fazendo uma espécie de passo a passo para eliminar qualquer possibilidade. Inclusive aquela que a gente chegou a relatar dele ter ido, que ele pudesse ter ido embora com uma família de estrangeira. A polícia também já teve posse da imagem, mostrando que essa família saiu da praia sem o pequeno Edson Davi. Um depoimento, Thaís, chamou muita atenção da polícia. Foi o depoimento do funcionário da própria barraca do pai do menino. Esse funcionário disse que viu pelo menos uma vez a criança indo para a água, indo brincar na água. E que o pequeno Edson Davi teria sido alertado para não ficar na água porque o mar estava muito perigoso. Já o dono de uma outra barraca, que também fica perto da barraca do pai da criança, disse para a polícia que ele chegou a pedir uma prancha emprestada, que não ia emprestar essa prancha para ele, para o pequeno Edson Davi, porque o mar estava muito perigoso. As buscas seguem. Hoje faz praticamente quatro dias que o menino desapareceu. Os bombeiros usam drone, botes, motos aquáticas, um helicóptero e também equipes de mergulhadores na tentativa de localizar a criança. A gente segue por aqui acompanhando, Thaís. Obrigada, Rodrigo. Boa noite para você.